olá fazer um videozinho aqui então eu vou trocar a bateria desse note acho que é esse que eu estou noite 8 esqueci agora não não tô lembrando mas trocar a bateria aqui só tá aqui as presilhas aqui vou ter que limpar toda essa borda aqui os parafusinhos aqui de fixação e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera. Aqui eu só preciso soltar aqui. E... Olha aí. Vamos fazer aqui uma comparação. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. Olha. Olha isso. A diferença que tá. Dá pra... Dá pra fazer mais ou menos duas baterias com o volume dessa aqui. Simplesmente... A bateria começou a inchar. E aí o cliente me ligou e disse... Olha, o aparelho tá descolando a tampa traseira. Daí eu disse... É, como assim descolando? É, não sei o que que houve. Daí eu fui ver. Realmente é de se espantar. E aí, eu vou colocar a bateria, né? Olha... Deixa eu tirar essa tampinha daqui. Fica mais fácil pra mim. Fica mais fácil pra mim limpar. Vamos ver se ele vai ligar. Ó... O... Ó... 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 Vamos lá. Vamos limpar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.